A todo mundo dou psiu, 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 psiu Perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu Tendo um coração vazio, vivo assim a da psiu Sabia vem cá também, psiu, psiu, psiu A todo mundo dou psiu, 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 psiu Perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu Tendo um coração vazio, vivo assim a da psiu Sabia vem cá também Tu que anda pelo mundo, sabia Tu que tanto já voou, sabia Tu que fala aos passarinhos, sabia Alevia a minha dor Tem pena Deus, sabia Tens por favor, sabia Tu que tanto anda pelo mundo, sabia Onde anda o meu amor, sabia A todo mundo eu dou psiu, 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 psiu Perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu Sabia vem cá também, psiu, psiu, psiu Todo mundo eu dou psiu, 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 psiu Perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu Sabia vem cá também Tu que anda pelo mundo, sabia? Tu que tanto já voou, sabia? Tu que fala o passarinho, sabia? Alevia minha dor Tem pena deu, sabia? Tens por favor, sabia? Tu que tanto anda pelo mundo, sabia? Onde anda meu amor, sabia? Tens por favor, sabia?